A evangelista Eliana Miranda, os irmãos conhecem ela, a esposa do pastor Daniel Miranda, né? E ela que faz hoje parte da fundação Reviver, amados. No vídeo de hoje vocês vão ver em viva voz a nossa irmã Eliana Miranda contando essa grande experiência vivenciada ali dentro do hospital. Agora que você que não é inscrito no canal, se inscreva agora. E você que já é inscrito, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar esse vídeo com mais uma pessoa para que mais pessoas sejam alcançadas através do conteúdo. É de extrema importância, amados, fazemos tudo isso que a nossa irmã Eliana Miranda vai contar nesse vídeo. Porque isso é bíblico e as experiências que passamos nas nossas vidas ficam marcadas dia por dia. Então acompanhe o vídeo e que Deus abençoe em nome de Jesus. Certa vez eu precisei ir numa consulta em um pronto-socorro. E quando eu cheguei ali no pronto-socorro, tinha uma senhora junto com um rapaz e todo o tempo o médico vinha conversar com ela ali. E ela estava sentada ali e eu via que ela não estava bem. E eu sentada ali fui para a minha consulta, voltei. Quando eu estava saindo do hospital, o Espírito Santo me tocou para que eu voltasse e abraçasse ela. E aí eu cheguei perto dela e disse para ela, eu posso te dar um abraço? E naquele momento em que ela disse sim, então ela se apoiou em mim e praticamente desmoronou nos meus braços ali. E naquele momento ela disse assim, esse abraço era tudo o que eu precisava. Porque o médico acabou de dizer que a minha mãezinha faleceu exatamente agora. E naquele momento então eu saí do hospital com aquele sentimento. um sentimento completo. Isso é amor ao próximo. Aquela mulher não me conhece, ela não sabe quem eu sou, eu não sei nem o nome dela. Mas naquele momento ela precisava de um abraço. E eu tive essa atitude de demonstrar amor àquela mulher desconhecida. Por isso que eu sempre digo que amor não são só palavras, mas são atitudes. Atitudes praticadas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia.